O São Paulo anunciou a renovação de contrato do meio campista Pedrinho Vilhena até o fim de 2026. O contrato do garoto era válido até o meio de 2024. A ideia da renovação é manter o jogador sobre contrato com o clube para poder emprestá-lo. Sem espaço neste ano com Dorival, Pedro é visto com um grande potencial de crescimento. Ele subiu para os profissionais com expectativa de jogar mais, mas ainda não conseguiu engrenar. Por conta disso, o São Paulo acredita que um empréstimo em 2024 pode fazer o jogador criar uma casca que no São Paulo ele não conseguiria criar. Desde 2015 no clube, Pedro fez apenas um jogo pelos profissionais neste ano. Ele entrou nos minutos finais da partida contra o Fortaleza pelo Brasileirão. O garoto estava na lista de dispensas da diretoria e pode ser usado como moeda de troca na janela de transferências. O São Paulo fará uma festa enorme neste sábado no Morumbi para comemorar os 30 anos do seu bicampeonato mundial. E para a ocasião chamada oficialmente de Reencontro de Gigantes por conta do jogo contra o Mila, rival da decisão em 1993, o clube fez uma parceria com a Vivará e vai presentear todos os seus campeões mundiais com o Anel Especial. O anel tem desenho exclusivo e é feito de ouro de 18 quilates com detalhes em diamantes. O formato reproduz o símbolo São Paulino com cinco pontas e o mesmo aparece na parte interna, acompanhado das tradicionais letras SPFC. Na parte lateral, a inscrição 2023, ano que marca as três décadas da conquista obtida no Japão após a vitória por 3x2 contra o Milão. Segundo, a Vivará e o São Paulo será dado o anel para todos os que foram campeões mundiais com o São Paulo em 92, 93 e 2005. O São Paulo enviou uma oferta de renovação para o Luciano. O jogador e seus representantes ainda não responderam a oferta do clube. O impasse está no tempo de contrato oferecido. O São Paulo ofereceu um contrato até o fim de 2025. Os agentes do atacante, por sua vez, querem até dezembro de 2026, além de um aumento salarial. O atual contrato de Luciano termina no fim do ano que vem. As partes debate esta extensão em meio a sondagens do futebol árabe por Luciano. Por conta disso, o São Paulo gostaria de uma rápida definição sobre a renovação para não correr riscos de perder o jogador nessa janela. Luciano já falou algumas vezes que pretende seguir na pré-temporada e só sairá se a diretoria decidir vendê-lo. No meio do ano, ele recusou uma oferta do exterior para continuar no clube e ganhar a Copa do Brasil. A indefinição sobre o futuro de Luciano se dá muito pela reta final do jogador. Após a chegada de Lucas, o atacante teve uma sequência como reserva e não conseguiu se adaptar às mudanças do técnico. Mesmo assim, o atacante terminou 2023 com o maior número de jogos em sua carreira em só uma temporada. Foram 65 ao todo e 15 gols e 8 assistências. As conversas sobre a renovação devem se intensificar até o início da pré-temporada, marcado para o início de janeiro. . . . . . .